Acontece hoje quinta-feira, 2 de fevereiro, na novela, Vai na Fé. Antes de te contar tudinho, lembre-se de se inscrever no canal, para receber os resumos de sua novela preferida, todos os dias. Marlene culpa a Sol pelo sumiço de Duda. Então, Sol decide procurar a filha. Já bem convence Desirê, a deixar que ele a represente. Fred e Giga debocham do envolvimento, de Otávio e Jennifer. Mais tarde, Lumiar gosta de ver bem animado, com o caso de Desirê. Sol encontra Duda. Logo depois, Marlene tenta disfarçar as fortes dores no quadril, mas Sol percebe. Kate pede trabalho para Hugo. Em seguida, Ben e Sol lembram um do outro. Ben fica intrigado com a história de Desirê. Kate e Hugo fingem namorar, para fugir de policiais. Enquanto isso, Carlon pede para Jairo tomar conta de sua esposa, e ela se irrita com a conversa. Kate se interessa por um emprego, em uma loja próxima do local, onde Bruna vende quentinhas. Marlene sente uma forte dor no quadril, e cai. No final, Duda liga a desesperada para Carlão, e Sol o ouve. O que será que vai acontecer nos próximos capítulos? Deixe sua opinião nos comentários, e se inscreva no canal, para ficar por dentro de tudo, e se gostou do vídeo, deixe seu like. Obrigada por me assistir, fiquem com Deus e até a próxima.